Pegue o produto que você vende, imagina que eu venda bombom, bombom, qual é o ponto legal desse bombom? O sabor dele? O sabor é o diferencial, eu vendo bombom e o sabor é o diferencial deste bombom, tudo bem? Vocês só querem comprar um bombom, esse bombom aqui é extremamente nutritivo, ele é feito de um tipo de chocolate totalmente diferenciado, mas o que chama a atenção nesse bombom é que ele tem um sabor extremamente diferente. Passado um tempo, eu perguntei o bombom do frango, ah, ele falou um monte de coisa lá, mas o sabor parece ser muito bom mesmo. E o que mais? Ele falou lá, mais coisas. Mas o sabor é diferenciado. E por que você se lembra do sabor diferenciado? Porque propositalmente, quando eu fui falar do sabor dele, eu falei mais lento, eu diminui a velocidade. Pega o produto que você vende, pega o produto, pega o diferencial do produto que você vende, pega a fala que você faz, pega a palestra que você apresenta, pega a negociação que você faz, pega o exemplo que você normalmente aplica. O que é importante nessa fala? O que é importante nesse produto? Exatamente esse diferencial você deve falar mais lentamente. É esse diferencial que você deve reduzir a velocidade de fala quando você for apresentar esse diferencial. O fato é, que é comprovado cientificamente, que as falas que usam um único tom de voz, chamado monotomo, essas falas são pouco interessantes. Essas falas são chatas, impediantes. Essas falas prendem pouco a atenção do público. Prefira falas com variações no tom de voz.